A CIDADE NO BRASIL 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 Je ne vent A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, o que você está aqui? Obrigado. Obrigado. Eu acho que vocês me disseram, eu acho que você me ajuda, e tudo isso é claro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse é o espaço dos nossos criativos, são os mercadoras, SMs. Eles estão na mesa. É uma história de história. Vamos lá. E chegamos na nossa casa. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É legal, pequeno, espelho, funcional. Eu muito amo esse filme, o que nós achamos na rua. Ele faz o nosso estilo. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Isso é o estúdio DudaSorce. É muito importante. Nós estamos no processo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E a produção no site. E no Instagram. Nós estamos filmando vídeos. E vocês veem. Aqui está o artigo. E, todo mundo, legal. 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 E, todo mundo, legal, legal. E, todo mundo, legal. E, todo mundo junto com tough lines,